Coxinhas de frango saudáveis e fit, super fáceis e rápidas de fazer, sem fritar e sem aquela massa envolvente. São tão, tão boas! Comece por cozer o peito de frango em água bem temperada. A água bem temperada vai dar um gostinho de especial ao frango. Depois desfie, bem fininho. Adicione queijo creme, depois molhe tomate ou polpa de tomate, salsa e alho. Forme uma massa suculenta. Enrole em bolas e depois dê o formato de coxinha. Passe por pão ralado, ou farinha de mandioca, ou ainda farinha de amêndoa. Leve à airfryer ou ao forno, se preferir. São deliciosas! Receita completa estará na legenda. E aí e aí Obrigado.